Olha, tô um pouco voltando Tá direito É, ainda não é como a gente quer Mas estamos chegando lá Oi gente, tudo bem? Voltei aqui com um vídeo muito legal Que é sobre o meu primeiro pagamento do Youtube E aqui eu vou compartilhar com vocês como foi essa saga Pra conseguir receber esse primeiro pagamento Foi um processo bem demorado Começou no ano passado, em 2020 E eu consegui receber esse ano E eu vou compartilhar com vocês aqui Como foi que eu bati as 4 mil horas O processo que demorou pra conseguir receber a carta do AdSense A questão de cadastrar um banco pra receber o valor Que é estipulado pelo Youtube Tudo isso daí eu vou compartilhar com vocês Eu procurei bastante ajuda na internet, aqui no Youtube E eu espero que esse vídeo também ajude você Que tá em busca de monetizar o seu canal E saber como foi que ocorreu esse processo comigo Então se tu quer saber, vem comigo Então bora lá Agora eu vou mostrar pra vocês como foi todo esse processo Pra eu receber esse pagamento do Youtube Eu tô aqui no Analytics Eu tô vendo aqui, mas eu vou colocar pra vocês em algum lugar da tela O que que eu estou visualizando aqui Desse processo pra eu conseguir monetizar o canal E receber o primeiro pagamento do Youtube Eu criei esse canal aqui em fevereiro de 2020 E pra eu monetizar o canal de fevereiro Foi apenas... Pera aí Nossa, 1 mil maio de hoje Em 5 meses eu consegui monetizar o canal Bater as 4 mil horas E os mil inscritos Só que quando eu bati isso Eu já tava com mais de mil inscritos, né? Não lembro exatamente Mas eu já tinha ultrapassado Essa marca que eles estipumam Pra você poder monetizar o seu canal E começar a gerar receita Em junho eu bati a meta de 4 mil horas E mais de mil inscritos E somente em julho, dia 10 de julho Eu fui e recebi um e-mail Avisando que eu já estava apta A gerar receita com o meu canal E o que acontece? Eu recebi esse e-mail Demorou ainda, ficava agoniada Querendo saber por que Eu já tinha recebido Eu ia ficar apitando no YouTube Pessoas que tinham demorado também É normal isso acontecer Aí o que acontece? Você envia pra lá um e-mail E aí você vai esperar novamente Eles confirmarem se os seus dados Estão todos corretos E não sei o que Se você não fez nenhuma... Não burlou pra conseguir alcançar essa meta Aí pra acontecer isso Foi mais um mês Somente em agosto Eu fui realmente aprovada Pra começar a gerar receita com o YouTube Ou seja, demorou um mês E é normal É o prazo que eles dão Eu fiquei agoniada Eu mandei pra lá Questionando por que estava demorando tanto No caso eu entrei Lá naquela comunidade do YouTube E coloquei lá Queria saber o motivo E lá eles falaram Aquela pandemia E não sei o que mais Aí logo em seguida Que eu mandei essa reclamação Em agosto Eu acho que passou uns 3 dias O meu canal foi aprovado Pra criar a conta no... Você ainda não tinha uma conta no Adicense Que é por lá Que você vai receber... O YouTube vai transferir o seu dinheiro pra lá Pra você poder transferir pra um banco É isso mesmo? Mais ou menos isso Porque quem fez todo esse processo Não fui eu Foi o Márcio Ele que fez tudo isso pra mim Então em agosto Eu vou mostrar aqui pra vocês A partir de quando Foi que Começou a gerar realmente receita Começou a gerar receita E pra você poder receber O seu primeiro pagamento do YouTube Você precisa bater a meta De 100 dólares E no mesmo período Também Enviei os dados Pra receber a carta do Adicense O que acontece? Tava no período da pandemia E eles te dão 3 chances Pra você conseguir cadastrar o código Que vem Que vem na carta do Adicense Pra você poder cadastrar o banco Que vai receber o dinheiro Tô certa? São 3 tentativas São 3 tentativas E eu tentei a primeira vez Aí tem um prazo Você não pode, né? Pra reenviar a carta São 3 tentativas Pra reenviar a carta Não pode ser logo seguida Entendeu? Você tem que esperar um prazo Enviei a primeira tentativa Aí sim há um prazo Pra receber a carta Não recebi Enviei a segunda vez Também não recebi A terceira vez Não recebi Aí o que acontece? Quando dá a terceira vez Que você não recebe a carta do Adicense Eles te dão essa opção De você conseguir o código Via e-mail Que foi o que aconteceu Ou seja De agosto Eu só fui conseguir receber esse código Em novembro Então eu consegui receber o código Pra poder cadastrar os dados do banco Em novembro Final de novembro Final de novembro Por aí Que foi que eles me deram esse código Pra poder cadastrar Tem gente que recebe essa carta Eu não recebi Por isso que eu não vou mostrar aqui Minha caixinha de Adicense Pra vocês Que eu não recebi Foi por e-mail Que eu recebi o código Então foram mais 5 meses Até eu conseguir receber esse código Mas o meu canal já estava Gerando receita Mesmo eu não tendo o código O dinheiro ficava lá Guardadinho Então todo dia O seu canal tá gerando uma receita De acordo com as suas visualizações Eu tenho um vídeo Que estourou aqui no YouTube E esse é o vídeo Que mais me dá renda Tem outros vídeos também Mas o que mais me dá renda é esse Então tem períodos Que ele tem muita visualização Então chega um ápice De ter 1,90 no dia Essa renda E aqui Tem assim Eu bati os 100 dólares Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quanto tempo levou pra bater os 100 dólares Aqui Aqui eu tô na Adicense Vou mostrar pra vocês Todo o período Desde quando o meu canal Foi monetizado Aqui ó Em julho Eu falei pra vocês Eu recebi lá Dizendo que eu já tava apta Aí aqui em julho Começou a gerar receita No canal Aí aqui na Adicense Ele vai somando A cada 30 dias Quanto é que o YouTube Tá rentabilizando de receita Aí passa pra ele Comecei no primeiro mês Em 30 dias Foi 3 dólares Aí foi subindo Vai somando né 26 Aí somando Somando Que aí em dezembro Eu bati 120 dólares Ou seja Eu já podia receber Aí já tava também cadastrado lá Aí o que acontece Nesse período Que eu bati os 100 dólares Eu queria receber Eu não consegui receber Logo em seguida Porque eu tava tentando cadastrar O banco com o menor Imposto possível Pesquisei bastante Muita gente indicou O Banco Inter Vou falar aqui mesmo Porque Eu fui atrás de pesquisa E nas pesquisas Era esse banco Me cadastrei No Banco Inter Fiz uma conta lá E tudo mais E não sei o que Recebi o cartão E tudo Porém O YouTube ele pede O código IBAN Pedi pro item Mas não consegui Foram várias e várias Tentativas Que a gente conseguiu Esse código Pra poder receber o dinheiro E o Banco Inter Não me Não sei por que motivo Não me repassou Esse código Nunca era aprovado Nunca conseguia receber Depois de várias tentativas Porque a gente já tinha recebido O cartão do Inter E tudo mais A gente decidiu Pesquisar de novo Procurar o banco E reconhecer o remesso online No mesmo dia Eu fui E já recebi esse código E já mandei pro YouTube E o que acontece Isso Pra vocês verem Essa Minha dor de cabeça Com o Banco Inter Foi de Dezembro Aqui né Até Janeiro Eu passei quase o mês Batendo cabeça com o Inter Pedindo esse código Que ele me dava um prazo E arrepiava Aí tem todo um processo Você tem que fazer Um cadastro digital Aí manda a foto Dos seus documentos Manda a identidade Manda a foto Do seu perfil Manda isso Manda aquilo Aí espera 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 Não consegue Várias vezes Eu tava fazendo isso E não foi aprovado Foi somente em janeiro Que eu fui Abrir a conta Lá no remesso online Eu vou colocar pra vocês Aqui o link Do banco deles É muito facinho De fazer cadastro Eu não estou recebendo Nada pra falar deles Mas é porque eu pesquisei E as pessoas indicavam O banco Inter Depois Só que eu fui conhecer O remesso online E esses bancos online Eles não cobram Uma taxa tão grande De imposto Pra você sacar O dinheiro em real O remesso Fazer o câmbio O remesso online Cobrou 0,5% Não foi? É bem baixo Bem baixinho Eu acho que não foi nem 2 reais Do valor De imposto cobrado em cima Vou mostrar pra vocês Meu primeiro pagamento Do youtube Pelo remesso online Foi No dia 22 de janeiro Foi 120 dólares E 66 centavos Convertendo pra real Foi 670 e 70 ou 80 Por isso Por aí Vou colocar aqui A conversão certinha Porque o dólar Estava 5 Estava 5 e pouco Na época Que a gente sacou Estava 5 e pouco Deu 600 reais Alguma quantia Agora já estou entrando Na segunda fase Do pagamento Que já Pra gerar novamente Outros 100 dólares Eu só vou poder receber Meu segundo pagamento Quando bater 100 dólares O que que eu fiz Com esse dinheiro? Eu investi Aqui no canal Eu estou sem produzir conteúdo Faz um tempinho Por diversas questões Que eu já expliquei aqui Mas com esse dinheiro Que eu peguei Eu decidi investir Aqui E a gente fazer Um cenário Ainda está em processo De construção Ainda não está totalmente pronto Aqui que vocês estão vendo E eu gastei o dinheiro Gastei não Investi nisso Agora que não licença Eu estou com 46 dólares Que foi Ou seja De janeiro A partir do dia 21 de janeiro Que eu saquei Então começa fevereiro e março Fevereiro e março Eu tenho 46 dólares Não? Ainda vai contar o mês de março, né? Então esse ganho de 46 dólares Ele é só do mês de fevereiro E eu tenho mais A quantia que está no YouTube Quando bater os 30 dias É que eu vou poder Vai transferir para a gafa de 100 E vai somar com esse valor aqui Até bater os 100 dólares Eu acho que daqui a uns 2 meses Bate novamente 100 dólares E é assim que acontece Você tem todo esse processo Demora Às vezes tem que ter paciência Tem gente que está há anos Aqui no YouTube E ainda não conseguiu Bater esses 100 dólares Mas para mim foi muito Agraciada por Deus Porque foi muito rápido Aconteceu tudo muito rápido Eu não esperava gerar receita Com o canal do YouTube Tão rápido assim É uma quantia pequena É uma quantia pequena Mas já ajuda Como eu já pude fazer Algumas melhorias Aqui para o canal E a gente vai estar Melhorando cada vez mais No momento eu estou gravando Com o celular Eu gravava com câmera E para não deixar vocês sem vídeo Eu decidi gravar com o celular mesmo Então perdoem a qualidade Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ajudou vocês Comentem aí embaixo E se ficou alguma dúvida Comentem também Que eu vou responder para vocês E é isso Fiquem com Deus Até a próxima Tchau